Continua sendo procurado o idoso de 62 anos suspeito de matar a companheira, uma mulher de 51, que se foi no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada no último fim de semana no distrito de Baixa Verde, que é na zona rural de Dionísio, né? Isso é ela que aparece na imagem, a vítima. A Gisele tem os detalhes desse caso pra gente, né? Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este crime foi descoberto depois do próprio suspeito, um homem de 62 anos, ter dito a uma pessoa que havia assassinado a companheira dele, Maria Rosa de Jesus Santiago, de 51 anos. Ele disse nessa ligação pra essa outra pessoa que havia praticado o crime na última sexta-feira. E diante dessa denúncia, a polícia foi até o local e encontrou o corpo da vítima em avançado estado de decomposição. Este suspeito, que está sendo procurado pela polícia, disse ainda a essa pessoa, pra quem ele ligou, que estava procurando um advogado para se apresentar à polícia. Lá na cena do crime, na casa onde a mulher foi encontrada, a polícia encontrou ali várias marcas de disparos de arma de fogo pela residência e também na própria vítima. Agora, Nico, tudo indica ali que este crime tenha sido passional e, inclusive, nas costas da Maria, ela estava com uma mochila e também uma capa de chuva no braço... Uma capa de chuva no braço esquerdo indicando que ela sairia dali do local. Agora, Nico, o que as pessoas contaram ali pra polícia é que este suspeito era um homem tranquilo. Ele tinha mais ou menos uns 40 dias que os dois estavam morando juntos e que ele não gostava de certas atitudes da mulher. Nico, este homem de 62 anos está agora sendo procurado pela polícia por este crime. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Que fase, né? A pessoa não gosta de certas atitudes da pessoa e põe fim à vida da pessoa, né? Como se fosse o criador. É impressionante a violência no contexto passional, né? Como que cada dia a gente está falando de mais casos aqui, né? Impressionante. E preocupante até, né?